Olá, seja bem-vindo a aula 1 do módulo ACDC da Academia de Bandas. Este que é o módulo mais avançado do nosso curso e vamos falar nesta aula a respeito da equipe da banda. Depois que a sua banda começa, ela começa a crescer não só o repertório, e sim também em números de integrantes, mas não apenas de músicos, e sim uma equipe. A banda vai gerar muito emprego, e essa equipe que trabalha com a banda, são pessoas que conseguem trabalhar com isso durante muito tempo. Certa vez eu escutei de um técnico de som que vão ser os músicos e ficam os técnicos, pois ele já tinha trabalhado com várias bandas, as bandas tinham começado, acabado e passado, e lá estava ele conhecendo toda a cena, trabalhando como técnico de som. Então essa galera, a equipe da banda, os holds, os técnicos de som, iluminadores, produtores, eles trabalham em várias bandas durante anos, e se conhecem, geralmente em cada cena de cada cidade, os produtores, iluminadores e técnicos, eles se conhecem, formam uma cena local também, junto com a cena que está acontecendo musicalmente. As principais pessoas que compõem a equipe da banda, são os holds, os técnicos de som, o iluminador, o produtor de estrada, e alguns outros que eu vou falar mais tarde. Existem alguns tipos de holds, apesar de que um hold, apesar de que existe um hold geral, né? Esse hold geral, você vai encontrar ele, por exemplo, em um festival, onde tem muitas bandas, o próprio festival contrata esse hold, ele fica lá em cima do palco, pra atender todas as bandas, e todos e qualquer problema, ele fica geral ali, pra atender problemas com o amplificador, com a guitarra, com a tomada, com a bateria, então ele fica auxiliando ali, dando uma geral no palco, nos festivais, você vê muito isso, holds trabalhando pra todas as bandas. Mas existe vários tipos de hold, existe o hold que faz a geral mesmo, existe os holds de cordas, que são os outros que trabalham com o contrabaixo, com a guitarra e com os violões, existem os holds de bateria, uns holds específicos, que gostam de trabalhar com bateria, e algumas bandas, dependendo do vocalista, tem um hold especialmente pra ele, tem vocalista que gosta de uma pessoa cuidando especialmente do seu vocal, do seu microfone, porém é mais raro, geralmente quem cuida do vocalista, é o hold geral mesmo. Então eu fiz um vídeo aqui na tela do computador, mostrando pra vocês quais são as funções do hold. Agora eu vou mostrar pra vocês as principais funções do hold. O hold é aquele cara que pega no pesado mesmo com a banda, então ele faz muita coisa. A partir do momento que ele chega ali, na hora marcada que a banda marcou com ele, e ele chegou pra trabalhar, ele fica responsável pelos instrumentos da banda no evento. Ele é que vai cuidar dos instrumentos, tá bom? Ele é que vai carregar e descarregar o equipamento da banda, e vai levar lá no palco, e vai montar no palco. Ele é que vai empurrar o amplificador, vai tirar do case, vai botar o amplificador no local certo, vai conectar na tomada. Ele é que vai pegar as guitarras, vai limpar, vai afinar, vou até falar, que eu vou falar logo, né? É o hold que afina os instrumentos, tanto a guitarra quanto o contrabaixo. Ele já deixa todo afinadinho, prontinho pra tocar. O bom hold, ele tem sempre acessórios utilitários. O bom hold anda com aquele cinto, parece o cinto de utilitários do Batman, né? Então ele tem que ter sempre coisas como alicate, lanterna, silver tape, corda de contrabaixo de guitarra, palhetas, deve ter luvas, chaves de vest, chave de fenda, chave de boca, chave estrela, de todo tipo. Ele deve ter a maletinha com uma série de acessórios, porque sempre é necessário usar, com certeza, a todo momento, o hold precisa usar esses acessórios. É o hold que monta a bateria, que chega lá, tira a bateria do case, monta peça por peça e deixa ela no jeitinho que o baterista gosta de tocar. Monta toda a bateria, todos os pratos, tá bom? Ele deixa o instrumento no ponto, pra que o músico apenas se preocupe em tocar. No surto, o nosso hold, o conde, ele era perfeito. Eu, por exemplo, no contrabaixo, de um show para o outro, eu não via nenhum instrumento, e quando eu ia ver meu instrumento, ele estava completamente bem limpinho, eu só levantava a mão, ele colocava a alça no meu pescoço, e eu entrava no palco com o instrumento já prontinho, porque inclusive ele passava o som. Então, o bom hold é isso, ele faz o serviço completo, ele passa o som, cuida do seu instrumento, você entra no palco com o instrumento pronto pra tocar. Como eu falei, o hold passa o som. O bom hold, né, geralmente são músicos, né, muitas vezes tem suas próprias bandas. Então, o bom hold, ele é um baterista, o bom hold de batera é um baterista, então ele também passa o som, toca a bateria. O bom hold de guitarra, ele também é guitarrista, até, apesar de que hoje pra afinar uma guitarra, basta um bom afinador eletrônico, né, não precisa ser músico. Mas o bom hold de guitarra, também sabe tocar guitarra ou contrabaixo. Durante o show, o hold, ele fica atento ali, do lado, sem piscar praticamente. Ele deve ficar lá, do lado da bateria, por exemplo, se for um hold de bateria, ele deve ficar lá, do lado do guitarrista, lá embaixo, escondido, sempre da maneira escondida, pra que você não esteja aparecendo visualmente no palco. Mas ele deve ficar atento pra qualquer coisa, ele corre lá e soluciona o problema e volta pro seu ponto pra ficar atento novamente. Para qualquer instante, e tanto acontecer um acidente como sair o cabo ou estourar uma corda, como um fã subindo o palco, então ele tem que estar muito atento a todo momento e ter muita atenção durante o show. É o hold que no final do show, ele que recolhe todo o equipamento, ele deve limpar todos os instrumentos e guardar todos no case, tudo direitinho lá e depois levar pro transporte. É o hold que faz esse serviço, é um serviço pesado, principalmente no final do show, ninguém quer ficar no final do show guardando os equipamentos, mas é o hold que fica com essa dura tarefa. Outra pessoa que faz parte da equipe são os técnicos de som. Sim, a banda normalmente trabalha com dois técnicos de som, um técnico de IPA e outro técnico de monitor. O técnico de IPA é aquele cara que trabalha com som que fica jogado para o público, tá? Ele fica lá na House Mix, House Mix é aquela casinha que fica na frente do palco, né? Então, ali é onde fica o técnico de IPA comandando aquela mesa, comandando o som que vai para o público. E o técnico de monitor, ele fica na mesa de som, geralmente ao lado do palco, na lateral do palco, escondido assim na lateral, geralmente é isso. Fica lá o técnico de monitor, onde ele fica ali trabalhando com os monitores dos músicos em cima do palco. No surto, muitas vezes, a gente levava apenas um técnico de som. Aí na hora da passagem de som, ele ia, passava o som do monitor, depois ia lá para frente, passava o som do IPA. Então, um técnico só também resolve as duas funções, caso você não esteja em condições financeiras de pagar dois técnicos, beleza? O iluminador geralmente só entra para gig. Opa, que palavra é essa? Sim, a equipe também, a galera chama de gig. Então, o iluminador geralmente só entra para gig quando o show já está grande e tem uma iluminação específica, porque o iluminador, ele deve fazer uma iluminação de acordo com o show, de acordo com cada música. O bom iluminador, antes do show, ele vai ver o ensaio da banda e ele procura colocar a iluminação de acordo com o sentimento de cada música que é passar. Então, ele vai ao ensaio, observa cada música, ele deve ter o repertório da banda na mão para ele poder começar a marcar a luz dele. Uma boa iluminação é o que vale praticamente a metade do show. Tem bandas que é um espetáculo a iluminação. Quando a sua banda chega ao ponto de poder ter um iluminador, é porque você já vai estar com um show muito legal e é necessário esse profissional para dar realmente o brilho à sua apresentação. O produtor. Esse produtor é mais conhecido como o produtor de estrada. Ele é o cara que acompanha a banda em todas as viagens, em todas as turnês. Ele é que fica responsável pela banda na viagem, tá? Ele que entra em contato com o contratante, tá? Esse é o cara que vai acompanhar a banda em toda a viagem, em todas as turnês. Eu fiz aqui um vídeo na tela do computador, onde eu mostro quais são as principais funções de um produtor de estrada. Olá, eu vou mostrar pra você aqui as funções do produtor da estrada. Pelo menos as funções básicas. Se o seu produtor estiver desempenhando essas funções, ele já vai ser um excelente produtor, já vai estar cumprindo com o seu papel muito bem. Então, eu listei aqui as principais funções do produtor de estrada. Ele é o responsável direto pela banda na viagem. Quando a banda toda está dentro do ônibus, nesse momento, é esse produtor que vai ficar responsável por toda a banda. Qualquer problema, fala ali com o produtor, beleza? Ele deve ter na pastinha dele, na bolsa, alguns documentos que vão lhe ajudar bastante. Eu diria, obrigatórios pra andar com ele em toda a viagem. Que seria as cópias do RG e CPF, e o número da carteira da Ordem dos Músicos, todos os músicos e membros da equipe, tá bom? É muito importante ele já ter lá uma xeroxinha do RG e CPF, de todo mundo que está na viagem, todo mundo que entrou no ônibus. Ele deve ter o contrato do show, ele deve ter o contato de telefone e WhatsApp de todos da equipe, de todos da banda e do empresário. É muito importante que o produtor da estrada tenha uma relação direta com o empresário. O empresário, geralmente, fica na cidade e o produtor vai com a banda na estrada e sempre mantendo o empresário informado com todas as notícias que estão acontecendo na viagem. Quando eu falo empresário, é caso a banda tem um empresário, lógico, porque pode ser uma produtora, né? Ou até mesmo a sua família, né? Alguém do qual o produtor da estrada deva dar satisfações. Então, ele deve andar com ele também com a relação dos equipamentos de som e luz que foram enviados para o contratante, o mapa de palco, o roaming list, o itinerário da viagem, quais são os hotéis que a banda vai ficar, o telefone de emergência de todos os lugares onde ele vai. Ele deve andar com o computador, um laptop ou um celular de boa qualidade. Então, essas são coisas que o seu produtor já tem que estar sempre à mão com todas essas informações. Como eu falei, ele tem comunicação direta com o empresário. No meu caso, no surto, o meu empresário tem aqueles rádios, né? Nextel. E o produtor de estrada falava direto com ele via rádio a todo momento. É o produtor de estrada que quando chega nos hotéis, ele que realiza as acomodações de todo mundo. Ele que vai lá na recepção do hotel e faz o check-in da banda, porque ele já tem os documentos de todo mundo. Ele está na mão o home list, ele já aproveita, já anota em qual quarto vai ficar todo mundo, depois passa para todo o grupo, entendeu? Então, é o produtor que fica responsável ali de fazer todo aquele check-in no hotel, distribuir todo mundo nos hotéis. Fica também o produtor responsável para guiar a banda e a equipe para a montagem para o show. Por exemplo, ele chegou no hotel, acomodou a banda lá no hotel, de tal hora ele pegou a equipe, vamos lá, vai todo mundo agora para o local do show para a montagem e passagem de som. Aí lá vai o produtor, é o responsável de organizar a equipe, levar lá para o show, pegar a equipe, traz de volta. Ele vai ficar todo momento coordenando esse movimento da banda durante o evento. Então, ele leva e traz a banda também para as refeições e para o show. É ele que vai lá, vai acordar o pessoal da banda. Pessoal, vamos lá todo mundo agora para o restaurante, vamos comer restaurante e tal. Todo mundo descendo agora na recepção do hotel. Então, é o produtor que acorda todo mundo, os músicos, e leva lá para as refeições, leva de volta para o hotel. É o produtor que bate na porta e diz, vamos lá gente, a hora do show, todo mundo para a van no hotel. É o produtor do show, é responsável para bater na porta de todo mundo, organizar todo mundo na van e levar para o local do show. Durante o show, ele fica a todo momento no backstage, no controle de pessoas e auxilia a equipe. Então, enquanto a banda está tocando, ali do lado fica o produtor, fica ali do lado vendo se está precisando de alguma coisa, se o Rode precisa de alguma coisa, se está faltando água, ele que vai pedir a organização. Ele vai ficar de olho no camarim, se tem alguém entrando no camarim, que são as pessoas responsáveis que entram, que não, é ele que deixa. É o produtor que deixa, quais são as pessoas que vão entrar no camarim. É o produtor que vai responder sobre o backstage total da banda. Ele que vai indicar os seguranças que vão ficar na porta. É o produtor da estrada que entra em contato com o contratante. A banda não fala de dinheiro no show, é o produtor que resolve com o contratante. E o contratante paga o produtor, o deposita e mostra para ele lá o comprovante e depósito, né? E ele fica responsável pelo cachê. Muitas vezes o contratante paga o cachê de dinheiro e o produtor que fica lá guardando na mala o dinheiro e leva até o empresário. Então é o produtor também que confere o check-out da banda quando vai sair no hotel, se dá tudo ok, e entra e coloca a banda no transporte até chegar em casa. Então veja que é muita coisa o produtor da estrada tem que fazer, ele fica responsável mesmo para a banda, fica quase uma babá de todos os músicos principalmente, né? Ele fica o poderoso chefão da viagem, qualquer coisa resolve com o produtor. E a equipe não para por aí. Ainda pode ter mais pessoas trabalhando com a banda somente nas turnês. Como por exemplo, você pode ter segurança, né? O surto tinha um segurança que nos acompanhava durante as viagens. E quanto maior for sua banda, é necessário realmente ter sempre segurança. E principalmente se sua banda ficar famosa, aí é que vai precisar de segurança mesmo, tá andando com você pra cima e pra baixo. Muitas bandas, principalmente hoje em dia, as bandas de sertanejo, bandas de forró, usam dançarinos na sua equipe, sai pra viagem, dois, quatro, seis dançarinos, dez dançarinos, e dá um volume muito grande de gente, dá muito trabalho essa ruma de gente, mas existe realmente os dançarinos nas bandas hoje em dia. E dependendo do artista, né? Você ainda leva maquiadores, camareira pra poder tá passando roupa, principalmente quando tem muito dançarino, pra poder tá cuidando do camarim. E o motorista, aí não podemos esquecer do motorista, né? Que sem ele, nós não vamos de um lugar para o outro. Então podemos esquecer que o motorista também come, também dorme. Então é importante sempre separar lá a vaga no hotel do motorista, a parte da alimentação dele. Às vezes a pessoa conta só com a banda e esquece do motorista, né? Eu já vi isso muito acontecer. Mas ele também faz parte da equipe da banda. É isso, galera. Chegamos ao fim da aula 1 e vamos ao resumo dessa aula. Falamos sobre a equipe, as pessoas que andam com a banda durante as turnês, durante os seus shows. E são elas, principalmente, os holds, que são os ajudantes dos músicos, os ajudantes dos guitarras, dos bateristas, baixistas, de todo mundo, que tá lá presente sempre nos palcos, né? ali auxiliando a todo momento. Falamos sobre os técnicos de som e de luz, a importância dele, um bom técnico de som. O show fica na mão de um bom técnico de som. Um toque muito importante que eu vou dar pra você agora, aqui no resumo, é que quando você for para um show e você não tá levando um técnico de som e vai usar um técnico de som que já é lá da casa mesmo, ou já é tá contratado do evento, trate ele com muito amor e carinho, porque a sua banda vai estar nas mãos desse técnico, então é muito importante você não se estressar com ele, trate ele com sempre muita educação, pra que você tenha um bom relacionamento com esse técnico e possa garantir que seu show tenha um bom resultado na questão do som. Falamos sobre o produtor de estrada, que é aquele indivíduo que é o responsável pela banda durante a turnê, desde que a banda entra no ônibus, fica no hotel, vai pro show e volta pra casa, é o produtor de estrada que fica responsável pela banda durante toda a turnê. E falamos também sobre as outras pessoas que fazem parte da equipe, que é dançarinos, maquiadores, entre outras coisas, motoristas, seguranças, é muita gente que uma banda pode empregar, a importância de, como eu falei, que você acaba de montar uma verdadeira empresa e vai gerar muito emprego pra muita gente. É isso, nos veremos na próxima aula.